Sabino esteve a refletir e logo com firmeza, não, eu não posso me esquecer nunca de que foi você quem matou meu irmão, agora puxe por ali, depressa, Zé Favela rondou nos calcanhares, aos seus cabras estupefatos, antes aquele gesto de clemença, Sabino explicou acendendo um cigarro, Eu não perdoei este peixe devido ao diabo da rogativa da mulher, não, perdoei porque ele teve a coragem de me dizer a verdade, cabra macho, de todos os seiscentos, tudo quanto era de faca fora das bainhas, e ele me disse de cara e sem tremer o beijo, que matou meu irmão enganado, ia matar ela a mim, numa apertada hora daquelas, pra um homem me dizer o que este cabra me disse, precisa não saber o que diabo é medo, Fez uma pausa e depois soltar com força uma baforada do cigarro, concluiu, um cabra desse não se mata, deixa isso viver, pra tirar a raça